uma paisagem um cenário belíssimo aqui é o campo do alinhanguera de que clube santana do parnaíba na estrada dos romeiros estrada que liga barreria até ito por ali vai cercada de montanhas cercada de montanhas ali atrás depois do campo lá no fundão tem uma baixada um vale e ali que corre o rio tietê que infelizmente é poluído aqui nessa região fica logo depois da barragem edgarde souza que nessa época fica completamente poluído e sobra uma espuma aí que é branquinha parece bonita mas é fruto de muita poluição e aqui é o último ataque de central glória está faltando aqui o nome dos tibes em cima é marília que está vencendo por três lá embaixo é central glória fez um pontinho então dois pontos separa olha que paisagem bonita então último ataque do cg vai rolar agora último e nem que maria tem que defender tá a oitenta por cento noventa por cento já pertinho do título arremessadora é a famosa olívia primeira eliminação ia bater desistiu mas não deu para tirar o taco e facilitou a vida da defesa um eliminado central glória precisa de dois pontos tranquilo ali da seleção brasileira ali ó toda defesa do de marília já jogou na seleção joga na seleção aqui a pit já jogou sado também choto também secando também fácil também senta também e tem preso esquerda e direita que eu acho que também já jogaram e aí a voz aqui é do pedro higo esse é da seleção brasileira masculina de base de beisebol fez parte da histórica equipe venceu panamá duas vezes e se classificou para o mundial no japão só mais um preliminar joime é o árbitro da primeira base principal aliás o árbitro principal da segunda é o michel é o fernando tá aqui na terceira e tem um argentino ali na terceira base esse é o pedro higo dois eliminados joistra o 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 E acaba o campeonato com strikeout, vence o campeonato a equipe de Marília merecidamente, merecidamente. Vamos entrar lá para fotografar um pouco as meninas mais de perto, filmar também, passar aqui. Cuidado para não cair. Marília, campeã brasileira. Agora tem que segurar a máquina fotográfica pesada para caramba. Olha o tamanho da máquina, estou com dor no braço. Marília, Marília campeão, Marília! Marília campeão! Marília campeão, Marília campeão! Marília, campeã. Ganhando, perdendo, tem esse momento de muito... Respeito, CG, fez bonito a turma do CG. A turma estava parada, decidiram aí, vamos voltar a jogar, vamos voltar a jogar aí. Estão aqui, fizeram bonito. Essa é a Bárbara, que vai para os stankers. Viaja quando, Bárbara? É, esse é tio. Fizeram bonito aqui. Merecidos aplausos, merecidos aplausos. Parabéns aí, hein? Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Parabéns aí, hein? Fizeram bonito. E aqui, as campeãs. Já era mais ou menos aí, previsto. Vem até com o bebê no colo. Aqui! Valeu, Pedro! Valeu, Pedro! Falou, Pedro! De novo! Já não está nem dando muita emoção mais, né, Pedro? Jogo desse, não tem nem como falar. Parabéns, parabéns. Parabéns! Já está ficando monotonia, Marília, campeão. Opa, deixa eu gravar lá. Comer poeira. Não, cara, que eu volto! Não, não, não!